E eles estouraram nas repúblicas do sucesso entre os estudantes para a festa do peão aqui em Santa Gertrudes. A dupla musical Pedro Paulo e Alex agitaram a galera com os diversos ritmos e a TV Agito veio conferir. Estou aqui ao lado da dupla Pedro Paulo e Alex, uma das duplas mais queridas do Brasil. Tudo bem com vocês, meninos? Bom demais, graças a Deus, tudo na santa paz. E você, Alex? 100% graças a Deus. Conta pra gente, a república que uniu a dupla, qual que é o início, como que foi a carreira de vocês assim? Desde aí você falou aí, exatamente, república que uniu a dupla Pedro Paulo e Alex. Tivemos a felicidade aí de ter alguns amigos em comum, de nos apresentar. E logo de primeira já cantando, os próprios amigos sugeriram a formação da dupla Pedro Paulo e Alex. E fomos felizes em acatar o que eles nos sugeriram. Muito bem. Alex, a música Fama de Pegador, que vocês estouraram aí, ela tem influência de vocês dois, alguma coisa assim? Ah, eu acho que tem todo um pouquinho dessa galera, nós, amigos, é tudo que, digamos assim, o pessoal ia pra festa e rolava assim. E, digamos, a música conta um pouco da história, real mesmo, né? Acho que é de todo mundo que se identifica da galera universitária e vai se identificar o bom com a música. Certo, no começo da carreira você estava terminando o seu curso de faculdade, eu também sou universitário, entendo que é complicado, final de curso. E como foi pra você estudando e contando com sucesso? Pois é, começou logo no último ano de faculdade, meu, começou a gente fazer alguns shows e ficou muito difícil aquela questão do TCC, né? Bem complicadinho, mas graças a Deus tinha um amigo meu, professor, que era brother, professor Camilo, aí, muita gente boa que me ajudou, deu todo o respaldo, sabia que eu estava nos meus corres, nas coisas que eu queria fazer. E graças a Deus, levamos meio pareado aí e consegui. Muito bem, e pra finalizar essa matéria, pros fãs da TV Agita, os fãs do Pedro Paulo e Alex, faz pra gente uma palhinha e um pedacinho do passinho Vem Vem Vem, pode ser? Pode. Morena, vem, 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 vem. E a lourinha vem também, vem, 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 vem. Agora vem vocês também. Valeu, galera, acompanha agora o show de Pedro Paulo e Alex. Tô da envofente, tô vestido bem curtinho, colado no corpo, mas que tentação. Tinha de ela de gostosa e ela respondeu assim. Eu quero ouvir só as gostosas em assim jeito desvê. Só lembrante. Vai gostosa, só lembrante. Normal, mamãe passou o açúcar e ele. Normal, mamãe passou. Esconde de um, atrapalhado. E você, esconde de um, esconde de um. Vamos fazer, proibido você. Esconde demais gostoso, está lá. Vamos fazer. Escondido demais gostoso, está lá. Eu e você, eu e você, meu pausa, é cruz. Escondido bendive, Me você quer. Escondido bendive, esconde de um, esconder de um. Então conta depois. Escondido, esconde de, escondebodinho, esconde de, tentarei. Enxuguei o pó, pó, você fica a dor é molhadinha Se quer dizer, pó, pó, enxuguei o pó, pó Você fica a dor é molhadinha Segura aí! Alô, gente! É, gente! Nós ouvimos sensacional As nofíadas do sensacional Subindo gostosa, perdedor e tal Trazendo gostosa, perdedor e tal Somita gostoso, perdedor e tal Alô, gente! As nofíadas do sensacional As nofíadas do sensacional Subindo gostosa, perdedor e tal Consigo gostosa, perdedor e tal Segura, vai, segura, gigantes! Eu pago e testemunado E a mulher da da conta Todo mundo tá ligado, tá tendo, tá tendo Perdoe o molhão, é só o molhimento Se lembra da vacina, paga só o gol, vindo e tal Hoje o amor na outra é só pra mim Se não tomei, eu tomei, eu tomei Eu tomei ela, não é só na boca Chega dela, vai recorrer dançar na garra de Eu vou chamar ela pra dançar Que hoje ela não vai escapar Enquanto você vê, toca, 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 toca Só que eu vou chamar ela pra dançar Que hoje ela não vai escapar Enquanto eu tiver, toca, 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 toca A TV Agito, a TV Agito é só de agito? Tudo, tudo, vai na noite também Então pessoal, o recado que eu quero dizer pra você Que tá assim, saiu da noite Se você saiu assim à noite, não dirija Pelo amor de Deus, ok? Pega um táxi e não faça irresponsabilidade TV Agito, valeu!